E falando em Game Pass, teve mais jogos entrando no serviço, além do Dead Island 2, que são os seguintes aí, MLB The Show 24, jogo de Baseball da Sony, da Playstation Studios, está chegando para o Xbox, vai chegar para o Xbox no dia 19 de março, para cloud e console, vai ter também o Control Ultimate Edition, um jogo que é otimizado para a nova geração, o pessoal teve que pagar na época para você, para você conseguir jogar a geração atual de consoles, então, é um jogo bem bacana, eu gosto bastante dele, um jogo de tiro em terceira pessoa, com elementos que são basicamente superpoderes, é um jogo bem bacana, recomendo demais, No More Heroes, um jogo que era anteriormente exclusivo de Switch, chegou para console, cloud e PC, então, se você gosta da série, está aí sua chance de jogar pagando uma bagatela, e testando aí, O No More Heroes vai chegar no dia 14 de março, o Control dia 13 de março, o próximo é o Paw Patrol, Paw Patrol que é aquele patrulha canina em português, World, ele vai chegar no dia, deixa eu ver aqui, dia 7 de março, então já chegou, para tudo quanto é coisa aí, canal de console e PC, o SpongeBob SquarePants, Battle for Bikini Bottom, Rehydrated, que é um jogo remaster, do Gamecube, da época do Gamecube, foi lançado dois anos atrás, ou ano passado, vai chegar no dia 12 de março, para tudo quanto é coisa também, Dá para jogar de dois, mas a jogatina de dois dele não é muita, é meio arcade, é uma coisa bem fechada ali, bem bobinha, e por fim, a gente vai ter no dia 19 de março, um jogo em Early Access, para Cloud, Xbox Series e PC, não vai ter para Xbox One infelizmente, no dia 19 de março, esse aí não sei sobre o que é, preciso dizer que eu ouvi um vídeo dele aqui, não entendi absolutamente nada, porque ele não fala nada com nada, mas parece ser um jogo bem maluco e colorido para burro, ele parece aquele Journey to the Savage Planet, pelo menos a premissa dele meio maluca, me lembra um pouco, e os gráficos também, tem uns jogos também que vão sair no dia 15 de março infelizmente, o Hard Space Shipbreaker, o Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered, e o Shredders, se você não jogou Ni no Kuni, recomenda, corre aí para jogar, que no dia 15 de março vai estar saindo, e a próxima notícia é muito interessante, nossa, eu fiquei assim, extasiado com ela, porque Playstation VR, ele vai ser compatível com PC, ainda esse ano, ainda em 2024, vai ter jogos novos também, então para quem não teve a chance de jogar PSVR, porque não tem um Playstation 5, isso vai ser muito interessante, porque você não precisa comprar o console para jogar, se você tem um PC parrudo né, que suporte os jogos, e com isso vão sair novos jogos também, para Playstation VR, que são os seguintes, The Wizards, Dark Times Brotherhood, que é basicamente um, me lembra bastante um Skyrim em primeira pessoa, só que VR né, vai ter o Arizona Sunshine 2, é um DLC gratuito na verdade, não é um jogo fechado, vai sair o Little Cities Bigger, no dia 12 de março, um jogo de construir cidades, o que é bem interessante, você controla tudo por cima assim, apontando na cidade e afins, vai sair o Wanderer, Wanderer, que vai sair no dia 27 de junho, está bem longe ainda, para a gente saber alguma coisa substancial, um jogo de primeira pessoa também, lógico, Zombie Army VR, dia, não é só, em 2024, não tem data de lançamento ainda não, e também o Soul Covenant, que cheguei em 2024, sem data de lançamento também, que você joga praticamente com um Cyborg, e parece ser bem interessante, se você parar para notar aí o estilo da jogabilidade dele né, bem futurista, mas fico muito feliz que vai chegar o PC, vai ser compatível com o PC, porque eu tenho PC, não tenho Playstation, e infelizmente não tenho nem a intenção de comprar um Playstation, porque estou feliz no Xbox aqui, não sou caixista. E aí